Quatro navios foram afundados hoje na costa de Pernambuco para a prática do mergulho. O lugar é conhecido como Parque dos Naufrágios e é um destino imperdível para quem busca aventura e ainda conhecer as belezas da vida marinha. Pertinho do porto do Recife está o paraíso dos mergulhadores e hoje foi um dia especial. O Parque dos Naufrágios ganha mais quatro embarcações afundadas. Os antigos navios rebocadores vão ser submersos para tornar o Recife o maior destino de mergulho do Brasil. O processo de naufrágio dura pelo menos dez horas. Daqui do porto, os navios vão ser levados a uma distância de até 13 quilômetros da costa. Logo, logo essas embarcações vão ser preenchidas por recifes de corais e muitas espécies marinhas para encher os olhos de centenas de mergulhadores. O Recife hoje tem o maior número de navios afundados do Brasil. Com os que foram submersos hoje, são 18. Não há prejuízos ao meio ambiente, pelo contrário. Com o tempo, a vida marinha vai tomando conta dos espaços e as embarcações viram o habitat de muitos animais. Segundo biólogos, cerca de 90 espécies diferentes vivem aqui. De cada cinco turistas internacionais que visitam o Brasil, um vem em busca do turismo de aventura. Então, na medida que a gente promove uma ação como essa, desperta a curiosidade desses turistas que buscam aventura, que buscam novos destinos. Além do Recife, os arquipélagos de Fernando de Noronha, abrólhos na Bahia, bombinhas em Santa Catarina, contam com parques de embarcações naufragadas. Legenda por Sônia Ruberti